É a fonte do funk, tá bom? Feita, fio, mais um Mandelão E aí, Bruno Bravo? Bruno Bravo, cachorro monstro Botaria, só Mandela Isso aqui é porradão Botaria, só Mandela Isso aqui é pancadão Fala pras piranha Cê tá no oitão, vai, vai Fala pras piranha Cê tá no... Cê tá no oitão, vai, vai Fala pras piranha Cê tá no oitão, vai, vai Fala pras piranha Cê tá com o oitão Eu vou passar com o oitão Na xereca da cachorro Eu vou passar com o oitão Na xereca da cachorro Fala, fala pras piranha Cê tá no oitão, vai, vai Fala pras piranha Cê tá no oitão, vai, vai Tenta no... Tenta no... Tenta no oitão, vai, vai Tenta no... Tenta no oitão Ó, movimento tá mil E o vapor na visão E a brisa subiu, já tô neuroticão Quer sarra na quadrilha, quer sarra nos irmão Vou passar na ponta da tua tcheca o bico do oitão Vou passar na ponta Eu vou passar na ponta da tua tcheca o bico do oitão Vou passar na ponta da tua tcheca o bico do oitão Fala, fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai Fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai Fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai Fala pras piranha, cê tá no oitão E ae, Bruno Bravo? Bruno Bravo, cachorro monstro Putaria, só Mandela, isso aqui é porradão Putaria, só Mandela, isso aqui é pancadão Fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai Fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai Fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai Fala pras piranha, cê tá no oitão Eu vou passar com o oitão Na xerefa da cachorro Eu vou passar com o oitão Na xerefa da cachorro Fala, fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai Fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai, tentando, tentando, tentando oitão Ó, movimento tá mil, e o vapor na visão E a brisa subiu, já tô neuroticão Quer sarra na quadrilha? Quer sarra nos irmão? Vou passar na ponta da tua tcheco, bico do oitão Vou passar na ponta, passa o piranha, passa na ponta Eu vou passar na ponta da tua tcheco, bico do oitão Vou passar na ponta da tua tcheco, bico do oitão Fala, fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai, fala pras piranha, cê tá no oitão Vai, vai, fala pras piranha, cê tá no oitão